O pessoal da viatura 405, aquela que montaram, né? Desmembraram eles. É desnecessário porque demonizaram a viatura em relação a algumas pessoas do setor, não sei quem foi que demonizou, mas uma viatura com qualquer, a 405 que hoje é a B0422, são os mesmos componentes das viaturas. Já saiu de circulação a 405? Saiu de circulação hoje é a B0422, né? Ah, existia até um projeto, né? De botar ela num museu, alguma coisa assim, né? Rapaz, ela pode botar ela num museu, mas os policiais vão continuar atuando em outras viaturas e o que faz a diferença são os policiais. Poxa, eu não sabia que a 405 já tinha saído de circulação. Saiu, agora se você ver lá, ela está agora na B0422, o prefixo dessa viatura, mas com os mesmos componentes, uma força tática que hoje está dando suporte muito grande no estado do Rio Grande do Norte. E vou dizer uma coisa, eu conheço os policiais do Rio Grande do Norte, não tem um apoio por parte de ninguém. E eu conheço policial que passa de, em média, 10 horas, 10 horas dentro de mato para pegar bandido foragido por conta própria.